Olá Marina, vamos lá com as principais informações da segurança pública nas últimas horas para esta quinta-feira. Inicialmente um trabalho desenvolvido em conjunto do Corpo de Bombeiros e do SAMU no socorro a duas pessoas feridas em um acidente de trânsito em Lagoa Vermelha, na Avenida Presidente Vargas, na esquina com a doutora Jorge Mugem, no centro, na região central da cidade de Lagoa Vermelha. Foi um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta. Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionados para o atendimento das vítimas. Um homem de 20 anos de idade relatava dores no braço esquerdo. Com suspeita de fratura, ele foi imobilizado e encaminhado ao Hospital São Paulo. Uma jovem de 19 anos também foi socorrida e encaminhada ao atendimento médico. O Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, desde quarta-feira, dia 24, permanece realizando o trabalho de combate a incêndio registrado em indústria de erva mate na cidade de Machadinho. O Corpo de Bombeiros voluntários da cidade de Machadinho iniciou o trabalho de combate às chamas e depois mobilizou também o Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Lagoa Vermelha. Voluntários de Cacique Doble, Itapejara, Barracão e São José do Ouro também atuaram no combate às chamas. O trabalho durou mais de 24 horas e equipes trabalharam no sistema de revezamento, utilizando mais de 200 mil litros de água no combate aos focos do incêndio. Todo o trabalho de rescaldo da edificação foi necessário para que pudesse ser possível o ingresso de equipamentos maquinário para a retirada do material que estava no local. O galpão atingido pelo incêndio armazenava mais de uma tonelada e meia de erva mate. Os prejuízos estimados devem superar a cifra de 10 milhões de reais. Na região, a principal informação que repercute muito nas últimas horas é um assalto registrado na madrugada desta quinta-feira, dia 25, que resultou em duas mortes na cidade de Mato Castelhano. O assalto aconteceu ao Hotel Romantei, às margens da BR-285, na cidade de Mato Castelhano. Informações indicam que duas pessoas estariam hospedadas no hotel e teriam anunciado o assalto por volta das 4 horas da madrugada de hoje, quinta-feira, dia 25. Os suspeitos teriam chegado ao local por volta das 11 horas da noite, de quarta-feira. Segundo os relatos, a polícia, um grupo de oito pessoas estava em uma área de convivência do hotel quando foram rendidas pela dupla de criminosos, sendo levados até uma cozinha. A proprietária do hotel teria sido levada a uma outra sala. Enquanto os criminosos estariam amarrando os reféns, dois homens teriam se levantado e foram mortos com disparos de arma de fogo na região da cabeça. A identificação das vítimas ainda não houve confirmação por parte da polícia. Ambos seriam professores no município de Mato Castelhano. Os criminosos levaram diversos valores via Pix da proprietária do hotel. Após a ação, eles teriam fugido na direção de Passo Fundo. O veículo, que teria sido utilizado pela dupla para chegar ao hotel, teria sido abandonado no local. O automóvel consta como roubado e estaria com placas clonadas. Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias foram acionados para atender à ocorrência e o trabalho de investigação já está sendo realizado. Destaques da segurança pública para esta quinta-feira. Outras informações estão disponíveis no site lagoefm.com.br Amanhã a gente retorna neste mesmo espaço com outras informações. Até lá!